Estamos aqui visitando a obra que é a reforma e ampliação do nosso hospital aqui, Expedito Galvão, Garapé Grande, acompanhado aqui pelos representantes da Câmara, a vereadora Rosano e o vereador Galego. É uma conquista do povo e um sonho do povo de Garapé Grande. Por fé em Deus, até no dia 30 de maio nós estamos reinaugurando, entregando para a população de Garapé Grande o hospital totalmente reformado, ampliado e novo. Isso aí é um benefício em toda a população de Garapé Grande. O povo merece, merece respeito e merece aqui esse propósito e a qualidade e atendimento que eles vão ter. A partir do dia 30 de maio, um hospital todo climatizado, um hospital que vai ter várias especializações para atender o nosso povo que vivia aí há muito tempo esperando que um gestor que tivesse compromisso com a sua população, tivesse a coragem, tivesse um compromisso de entregar essa obra para a população. Estou aqui com o vereador Galego e vai dar umas palavrinhas. O povo de Garapé Grande está de parabéns por ter elegido um prefeito igual o Emmanuel Xavier, porque ele não me disse que vai fazer a reforma do hospital, vai equipar todo equipamento novo. E quem está ganhando não são os vereadores, nem o prefeito. O prefeito é o povo de Garapé Grande, vai ser feito cirurgia, não vai ter aquela correria que ele está peritoral, que ele está percorrindo. Vai ter parte da nossa, as varianas, que ele está em Garapé Grande. Hoje esse filho de Garapé Grande vai nascer, a parte do dia 30 de maio, vai nascer em Garapé Grande. Não vai ser mais de 1º Altalegro, mas não vai ser outro lugar que ele fosse ele levar. O prefeito está lutando, trabalhando com o povo de Garapé Grande. Estamos aqui com a nossa vereadora lá de Santo Antônio, a vereadora de Rosana, que o hospital, em homenagem ao seu avô, o Expedito Galvão, que também foi prefeito de Garapé Grande, leva esse nome aqui no hospital Expedito Galvão. Eu lhe agradeço a homenagem ao seu avô. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter aqui um hospital de qualidade, como nunca teve, um hospital climatizado para o bem-estar das pessoas. Vamos ter várias especializações que nunca foram vistas aqui em Garapé Grande. E só tenho a agradecer ao prefeito Arlândio Xavier, por realizar esses sonhos dessas pessoas, de pensar no bem-estar do nosso povo, e eu só tenho a agradecer ao nosso Garapé Grande, está de parabéns. Ele agradece, Arlândio, por ter um bom prefeito, com uma boa gestão e ele vem mostrando isso para nós. Agradeço a vocês, vereadores, que são os nossos parceiros aqui no município, a Câmara de Vereador, aos nossos novos vereadores. E agradeço também, não podia deixar de agradecer, essa obra é uma obra feita pelo recurso próprio, recurso do município, mas eu não podia deixar de agradecer aos nossos parceiros, ao nosso governador Flávio Dino, que vem fazendo a transformação em nosso estado, e que também vem ajudando o município de Garapé Grande, como o nosso deputado federal Everton Rocha, que tem sempre contribuído com o Garapé Grande e tem sempre dado a mão. O deputado Juscelino Rezende Filho, que é um deputado parceiro e deputado estadual. Avante Garapé Grande, Garapé Grande, é um deputado nosso.